E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E dessa vez estamos aqui pra mostrar o Barão que teve passado. Onde a gente brincou ali com o Gene tentando pegar o Barão, porém, como o garotinho lá, era um bom jogador também, então foi difícil de conseguir. E tinha algo a mais ali na brincadeira, então realmente foi bem difícil de conseguir ali primeiro colocado. E se você quer assistir o Barão ao vivo, amanhã galera, domingo dia 22, vai ter o Barão de novo. Então, às 18 horas, cola lá na twitch.tv barra Big Soneca que você vai assistir ao vivo no canal de lives. Então, é nóis. Antes de começar o vídeo, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar, fica se inscrever no canal e vamos pro vídeo. Galera, agora a gente tem parceria com a Coda Shopping. Então, se você quer comprar via boleto um pacote, alguma coisa assim, é só você acessar o site que tá na descrição e escolher qual jogo você quer comprar. Por exemplo, Lost Mobile é só você clicar aqui no jogo, colocar o seu IDG que você consegue lá no jogo e colocar também quantos diamantes você quer comprar e pagar aqui na opção de boleto. Pois é. O meu foi, eu consegui relocar. O Genie não conseguiu. Genie, cadê tu? Ae, Genie, foi. Ainda menos eu não fui, o Genie pulou ele onde eu ia. Outs. Já não consegui chegar na primeira. Mas foi por pouco. Nossa, a gente é duas botas é 35, eu não consegui chegar. Bora, bora. Peraí. Pimentando tudo esse troço aqui. Pode começar aí? Não, eu não consegui entrar também, foi muito rápido. E ele foi de novo em cima. Por que o meu não foi na última vez? Ué, você viu galera que eu tentei mandar e não foi? Aparece uma mensagem na tela? É, eu também não deu tempo. Se a KTW tiver usando, foi difícil. Hum. Um e meio. Ué, mas... O Genie é chinês, né? O Genie não tava full? Por que ele tá tomando um familiar ali? A KTW não. Nossa, o Genie tomou um combo de familiar, meu filho. Boa, velho. Meu Deus do céu. Vai agora, agora, agora. Vai ter só um... Tem força aí. Eita, fui no errado ainda. Entrei. Consegui. Agora já foi, tá com três, caramba. Por que? Não. Bateu o rally, velho. Bateu o rally não, bateu o solo. Não, foi solo. Não, mas a KTW tá indo também, a KTW. Não adianta não. Bateu o solo com o líder, tirou. Pensei que tinha sido o rally, pô. Eu pensei que tava com três, mas não. Foi porque a galera não conseguiu chegar a tempo. Eu cheguei. Não, mas assim... Me faltou dois segundos, né? Tinha três... É, tinha três... Três milhões de a galera vindo ainda. Até eu tiro esse cara da KTW aí, velho. Tem um que lá dentro. Agora fiquei até curioso. Vamos ver. Ah, verdade. Verdade. Pô, é facinho, velho. Verdade. Caralho, isso tá tirando, velho. Verdade. Porra. Verdade, velho, hein. Caralho. Abre aí, Big. Abre aí, tira essa porra. Não, como é que eu vou abrir então aqui na guilda, pô? Ah, eu sei, cara. Eu tô zoando. Não, mas o cara só tirou aqui porque... Mano, tava sem lida. Ó, soltou, velho. Vai, gente. Vai, meu filho. Vai, irmão. Vai, vai, vai. Essa, gente, pelo amor de Deus. Ah, agora fodeu. Não pegou. Aí, ó, não pegou. Aí, fodeu. Nossa, agora o botzinho pô. Uf. A CNC não é aliada a KW, não, hein. E eu achei que era. Eu achei que era também. Eu achei que era. Race fish. Nossa, mano, o gênio. Ó, ela pegou. Vai, 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 vai. Caralho. Pegou não, pô. Pegou e soltou já. Não, tá bom. Eu tava vendo o rally da EXD lá, ó. Tá lá o gênio lá, não tá? Não, pô. Tá a EXD. A EXD bateu depois. Volta, volta com a Azul. Volta. Volta com a Azul. Ó, quer torrar a tropa? Porra, avisa que eu vou pra EXD lá. É, é, exatamente. Eu entro lá também e você ataca solo, pô. Cara, pelo que eu tô vendo aqui, acho que eu vou ter que postar na Inta aí lá no YouTube também isso aqui, é? Porque vai ser praticamente o mesmo... A mesma pegada do barão lá do... Do paladino lá do Dan. Vai ser... 100% troll, tá ligado? Ah, não deu pra realocar o EXFISH, foi na minha frente. Ah, não. O gênio abriu. Teve o ataque depois do gênio abriu. Ah, pô. O gênio não deixou bater o rally, não. Os caras vão tendo pegar pra esse... Aderda aí, né? Sim, é. Ah, o cara foi full arc, mano. De novo. Tá sim. O... O Juno vai tirar solo, né? Ó, que audácia. Não, o Juno não foi solo, não. O Juno não foi solo, não. Vai, 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 gênio. Vai, gênio. Acelera, Matheus. Não deu, tu já tirou, já. Eita, não deu nem tempo. Não deu nem tempo de clicar. Os Dubi tirou. Ai, papai. Você tirava o que aí que os Dubi tapetou em cima? Ó, o Dubi tapetou no Gênio. Não, não foi no Gênio. Eu acho que... Mas não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. É, não tinha nada. Vai, vai, gênio. Vai, gênio. Vai, gênio. Vai, fila da gaita. Vai, irmão, vai. Vai ter rally indo desse fish lá, né? Não, não, vai. Vai mesmo assim, quase o segundo contra. O Brofo tirou o Gênio. Não, o Gênio não foi. O Gênio perdeu e o Brofo tirou o cara. Ele tá indo, vai, vai, acelera. Tá indo rally dois fish, pô. Vai adiantar nada. Não, o cara é o segundo contra, pô. O cara tá tirando ele ali. Salve, Luciano. Quem que é esse maluco do G8? Cadê? Pior que esse fish tem conta full, velho. É bem complicadinho. Não, é conta full não, pô. É quase, pô. Tá faltando estrela ali, ó. Uma estrela. Tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Vai, toma, mano. Me dá ela que eu deixo full. Não tem problema, não. O caso se encaixa no perfil de conta full, faltando uma estrela? Não. Não, né? Então pronto, velho. Oxi. Se for assim, você pode tirar todos os perfis aí de conta full, porque a maioria não tem ursa. E nem é o selo da sombra. Então não é conta full. Então nenhuma tem. Então nenhuma, nem imperador. Olha lá, olha lá. Bateu. Bom. Ih, fico. É. É aí, ó. Ó, o cadáver de novo. Agora soltou, né? É. O bom sabe o que é? É que tem um cara atrapalhando. Então assim, ele atrapalha, a KTW tem que soltar os rallies também. A KTW soltou porque o Gene não pegou, mano. Ah, tem a Hit também, pô. Vocês esqueceram do Hit. É o Hit. É, o Hit tá em cima, calma. Vai, Hit. Senta a botina. Acelera. Aperta. Calma, calma. É ruim, fica esse Blue Sky. Aperta ainda? Não, vai atirar não. Não, não. Vai atirar não. E esse barão vai dar moios, hein? Rapaz. Isso aí foi rally, foi desse der? Foi. Foi, pô. Ah. Não, não sei se foi, porque não sei no jornal, sei. Foi. Não, mas o Acefish lá, o Acefish soltou. Ele esperou porque não tava conseguindo mandar solo. E ele é o barão. Então, o Gene, eu acho que ele tinha que ter aberto já rally, já, na boa mesmo. Olha lá, a KTW foi. Agora foi. Vai, meu filho. Pega essa porra aí logo. Vai, Gene. Ixi, tá bom. Só que é isso, a cara da BIC segurar pra isso, vai. Vai, irmão, vai, irmão, vai, irmão. Ai, Deus. Entrei? O lado bom é, a gente tá com três inimigas, então... Aliás, com duas inimigas. E as outras inimigas tão se virando também. Então, cada um tá zoando um... É, exatamente. O problema é que a gente tá se fudendo em todas. É. O cara da KTW já tava mandando ataque antes do Gene, velho. Não tem? Não tem igual, né? Mas é isso. O cara da Hit tem que segurar pra poder... O Gene bater, entendeu? Então, tá uma falha de comunicação. Uma falha de comunicação. Porque assim, o cara do Hit, ele tem que ficar segurando, pro Gene chegar bem perto, por três segundos aí o cara abre. Exato. É. Só que o cara da Hit pegou, o cara da KW só entra o ataque lá, ele ficou indo. Ele soltou, ele só acelerou, só. É. O cara da XD ali também tomou todos os familiares possíveis. Bateu, bateu, vai bater a nós. O Zank. Acelera, Gene. Não. Não queimou. Não queimou. A DXF soltou, KTW soltou. Vai, vai, vai. A DXF tá indo. Aí que tá. A DXF aliada. Eu tô capitando, não. É. Mano, é isso. A DXF é aliada. Isso eu tô junto com... Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Bora, bora. Caralho, mano. Bora, bora. Não deu. Ah, mano. Caralho, mano. Minhas potinhas tem de bala, bicho. O ZF foi no rali. É, mas... Nem entrou ali agora. Agora entrou. Gente, oi? Não sei. Aí entrou. Ah, não. Que porra é essa? Servidor de manutenção? Ah, eu tô... Tô, 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 tô. Fala, ah, brincou. Já soltou o Gene. Por que ele soltou? Não tá indo ralinho, mano. Tem a 3KW tá indo, mas demorou um pouco, pô. Aí, ó. Pega de volta, gente. O Juno ia bater. O Juno, o Juno já bateu com não sei quantas tropas lá dentro já, pô. É que o Juno não tá vendo aqui, tá passando as paradas já. Já tá com não sei quanto. Não, não, não. Não, não, bora, bora. Foi você que acelerou, não foi, Matheus? Tem que vir por fora. Tem que vir por fora. Senão não dá, mano. Eu tentei acelerar com a minha secundária aqui, só que eu cliquei no botão errado. Ele abriu as tropas, mas não abriu o negócio. Cadê o Matheus? Tá aí? Tem que vir por onde ficar. Sim. Foi você que acelerou? Não sei o de quem, não. Hã? Acelera aí, Matheus. Sim, mas eu não sei o de quem, não. Foi a minha, com certeza. A minha passou como. A minha acelera, mas já que eu acelerei também. O FURB, eles vão acelerar o FURB. Pede o líder aí pra poder ter emoção? Aí tá certo. Certinho. Eu vou ter aqui pra eu poder não dormir. Mano, falando nisso, um cara quase perdeu o líder aqui, mas foi aliado ao nosso. O Buijic. Buijic foi com o líder e tudo ali, abraçado. Aqui tá tudo bugado, mano. Hã? Ele mandou aquele e-mail lá dos oito guildos, inimigos nossas e aliadas. Eu falei, ah, não vou não. Não, mas você acha que os caras vão se preocupar com o Castelo? Aí o Wiss Fich tá indo. Calma, garoto, calma. Bigo, só um do outro cara lá da KW3, tá sem... sem antes. Qual? Que tá disputando também do lado do Roy. Cadê, mano? Tá de geral. Achei, não. Aqui. Não. Recurso para um carajo. Ah, quase T6M de tropa. Tem pouco T2, dá pra zerar, Matheus. Vamos embora? Olha lá, bateu. Não aconteceu nada. Ele tem o inverso da minha estopa. O que ele tem de T4 tem o de T2 e o que ele tem de T4. A gente tá indo na bota, velho. A gente tinha que acelerar, pô. Tinha que tapetar. Não, mas... Deixa o Geni pegar, deixa a defx até a boca pra ver se sai rali, pô. Agora tão fazendo certo. Bora. Geni, pegou? Pegou. Caralho, mano. Tá pra merda esse troço, bicho. Aguera aí, acelera aí. Ah, eu não vou acelerar as minhas. Mano, não mandei não. Acelerou outra pessoa, velho. Acelerou alguém, acelerou pra mim. Alguém me acelerou. Eu acelerei outra pessoa, acho que foi tu. Mano. Aceleraram eu, hein. Eu acelerei que botinha 375 da minha alt aqui. Porque, tipo, apareceu aquela mensagem, você tá indo rápido demais. Aí eu tô ouvindo que, ah, esse aqui sou eu. Ah, mano. Valeu, cara. Ali da cadáver saindo lá. Ai. Tô bom, pô. Ah, eu tô acelerando que o meu secundário aqui, galera. Acelerando qualquer um que eu tô vendo aqui na bridge. Primeiro que sei. Obrigado, obrigado. Que pariu, velho. Não, não, continua assim, mano. Ah, tá ajudando de qualquer jeito. Qualquer um que chegar primeiro ali já ajuda. Ué, 300k. Tá indo. Sim. Vai bater, vai bater, vai bater. Vamos ver. Tirou. Vai, Renny, caceta. Amém. Agora é perfeita. Agora vai. Bora, bora. Ajuda aí. Solta, meu filho. Demorou, mano. Vai. Vai, pô. Acelera. Nossa, que demora, mano. Acelera, filho. Acelera aí, cacete. Acelera aí, cacete. Acelera aí, cacete. O cara da GP tem 150 botinhas. O pau. Não, isso eu tô antes, eu tô antes, eu tô antes, eu tô antes. E a gente segurou um ataque de, do Lowry. O pior que é isso, véi. O pior que é isso, eu estou com muito mais rally que a gente. Oh, o Hit tá indo lá, o cara soltou. Vai, Genny. Mas, não, tem que deixar o Fitch bater primeiro, pô. O quê? Tem que deixar o Fitch bater primeiro. O, Genny já foi. O, Genny segurou um aí, ó. Só vai. O, Genny, espera aí. Cheguei ali também. Não, eu não tô. Cheguei, saí. Eu chego só, eu chego pra marcar presença. Você fala, oi, gente, tô aqui, tchau. Eu nem consegui mais que a presença. Não, é igual o político lá em época de eleição, pô. Chega só pra poder pedir voto mesmo, depois nunca mais aparece. Cara, nem a cidade mora mais. Pelo amor de Deus. Não, e esse Fitch aqui, tá vindo de reggae, caralho. Ou tá bugado na minha tela. Não, pelo amor de Deus. Não, esse Fitch tá com o rally aberto, nem coisou ainda, filho. Mano, olha na minha tela. Jesus do céu. Tem, tipo, contando. Mano. Sai e volta aí, meu filho. Meu Deus do céu. O jogo é maravilhoso. O problema... Não, já saí, já voltei. Tem esse Fitch caminhando aí, querida. E ele continua caminhando. E ele vai passar reto. Do jeito que tá indo, ele continua caminhando ali em cima. Já bateu um, já tá ali. Ah, eu não acredito. Olha o item que eu ganhei na minha solo treff. Ah, não, velho. Bora, 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 bora. Ele não solta nada. Aí passa aí. Ah, mano. Nem fudeu. Não deu tempo, não. Eu ralei do brother. E o S-Fitch continuou ali em cima. Já saiu. Aperta aí. Nossa, as minhas aqui. Apertei. A maioria da galera chegou. Já tá quase full, velho. Consegui mandar uma cave T1. É isso. Não, mas assim. Eu consigo mandar o tempo. O problema é. Tá sem líder. Então assim. Qualquer batida aí, tem que abrir. O Eugênio já tá indo também. Fica esperto. Bora, bora. Não, porque acho que tá indo. É muito rápido o que, caralho. Os bots é caralho, deixa. Deu nem tempo, mano. O Joel entrou na noz de... Que tá batendo os olhos aí. Não tem um ralinho que dá certo, velho. Não tem um ralinho que dá certo. Não, o primeiro ralinho deu bom. Mano, porra, tá bom pra cacete os ralinho aqui. Não, falei que tem um ralinho aqui deu bom. Não, porra, tá dando um bom ralinho aqui. Você falou os ralinho tá dando bom aqui. Primeiro o ralinho deu bom. Agora? Mateu tudo pra cacete. Eu vi que ele tá calado aí, porra. Ai, caralho. Bora, bora, reforça. Reforça, reforça. Tô tentando, mano. Tô indo rápido demais, um caralho, velho. Não deixa ele rápido. Nossa. Vai de jegue esses troços, cara. Olha, nem as botinhas vai, mano. Largou já, mano. Vai precisar, vai largar. Eu não vi se a CRM sair, soltar um ralinho, velho. Tá misto, eu acho, meu, filho. Ah, full arc só, mano. Mano, uma tropa só não ganha mais, não, velho. Ele tá sem líder. Vai, 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 vai. Olha o cara da cadáver ainda. Não passou, hein. Vai, 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 vai. Ele era bosta. Fui. Consegui, consegui. Eu não. Ah, eu fui, já tô lá, já? Eu tô adentro. Acho que tô lá também. Mas sim, valeria mais a pena deixar o ralinho aí bater por causa do líder, né? É. Faltava poucos segundos já. É. Não. Ainda acho que o solinho, ele tinha que meter o co-líder, velho. Pelo menos ele tinha que segurar o ralinho vindo, pô. É que é meio foda você falar isso, só que assim, de lá tem bot, aqui não tem. De lá garante que vai chegar a tropa. Mas você viu que o... Mas ele não vai perder, pô. Aí, pegou mais três segundinha, tá bom. É pra mandar uma T1 e deixar lá. Ai, puff. Uhuhuhuhu. Bota só uma tropinha. Vou chuchar uma tropinha tristinha. Olha a paga. Tô fazendo isso agora. Vou chuchar uma tropinha tristinha. Tadinha. É isso. O que esse aqui tá fazendo aqui da vida? Cabe mesmo? Cala dura? Cabe. Azul aí, goleiro. Tá lá, cara. O bateu com o ar. Tira lá, do cara ali. Tá lá, o jogo não cancelou porque não tem tropa não. Tá, mas agora tem 22 lá. Lá vai. Bora, bora. Tadinha, bora, bora. Não dá mais. O bloco tirou ele. Eu acho. Aí pegou solo, é EXE, foi? Pegou. Sem líder. É, o Flyzinho, puto, tá puto mesmo. Tá puto mesmo. Tirou VARZ aqui já. O bode todo pegando. O Gene tinha que fazer igual aquele Joel Banana lá, fi. Ficar mandando 200k de T1 lá. 20k de T1. Vai, Genezinho. Vai, meu filho. Faz teu name. Bora mandar, pronto. Vai teu name. Vai, meu filho. Maravilhoso aqui só se eu for o Hulk, sei lá. O Hulk não, o Flash lá. Vai, Bruffo. Bate aí agora. Isso. Ah, não. O Bruffo tá mandando um tropa ali. Não, não. Ah, mano. Aí que vem o cara agora. Porra. Cara, aí os time tá foda. Os time tá foda, porque toda vez que a gente pega, tem um Rally vindo já. Ah, véi. Ninguém vai soltar antes pra amaciar pro Gene bater e pegar? É pra atetar? Deixa o cara sair de volta, tirar a tropa pro Rally, eu vou mandar, Matheus. Porque agora botou a tropa dele, agora saiu. A KTW tá indo. 20sack. Se eles esperar, eles amaciam e o Gene pega. Ah, ele virou vaga ali embaixo, véi. Oi, Matheus. Tá pete... Não, 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 não. Ficou as tropas. Nossa, não. Meu Deus do céu, véi. Então. Ah, pelo amor de Deus, véi. E eu não usei tapete. E eu não usei tapete. E eu também não. Nossa senhora. Horrice pra caralho, véi. Ó, o Lulu veio falar pra mim, ó. Presta atenção na luta. Agora, manda recurso aí que eu perdi... Nossa senhora, 9M agora. Não, não precisa, eu tenho aqui. Acho que eu vou curar na bolsa. Ainda bem que eu fiz a enfermaria, cara. Tem tropa lá, Matheus. Mano do céu, véi. Mano, tava o time certinho, véi. Pro KTW bater e a gente bater logo atrás. Ó lá, o Hit e o Noiser bater junto, tá vendo? Solta, 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 solta. Ó, merda. Quase. Quase, né. Você usou tapete? Vem cá, Azul. Oi? Você usou tapete? Não. Eu tava escrevendo na hora. Eu não cheguei a usar, não. Não, não, eu tô falando. Hã? Ó, o Gene pegou lá. Nem tapetei, mano. Ah, então. Bora lá. Faz parte. Não, Ildo, cara. Eu tava atacando o cara lá que o Matheus passou. Ah, faz parte, faz parte. Ah. Bora. Big, qual foi o maior bônus de cavite que você já viu? Que eu vi, tipo, vi, vi, vi? É, que você viu print, vi, jogo de tipo. Não, cancela, cancela, nós. Cancela, cancela. Meu Deus do céu. Ah, o Gene pegou e o cara da noise bateu em cima, pô. Bora, bora, bora. Eu nem cliquei muito pra poder ir, não. Eu já vi a noise ainda, não. Calma. Ah, foi, não. Não cancelou, não. Entrei. Bora. Cara, eu tenho que renovar a minha botinha, né? Também. Cara, o Gene vai precisar ficar muito tempo, velho. Mano. Ah, sim, a gente deu muito azar. Mas bora ver. Nossa, os caras ficam vacilando desse jeito aí, esse tempinho que o Gene tá ficando direto. Mas tem que ficar assim até o final. Tá assim até o final. Se der bobeadinha, já era. Não, até agora segurou até o último segundo. Voltar? Cheguei também. É, vai soltar. Da outra vez você viu, né? Não vi. Soltou Red na minha conta. Tá muito nervoso. Relaxa, Matheus. Ainda acelereça a botinha aí. É. Acho que vai acabar as botinhas da minha secundária aqui, velho. Mas tá bom. No uso mesmo. Mas não gasta, gasta só na tua conta. O que, pô? Pra acelerar? Não. Quem tiver mais atrasado aí, eu ajudo. Uai, sai. Hã? Uai, sai o Raleigh. Só vadinho. Mano, a gente pegou um full Red agora aí. Ó, tá saindo da RTC. RTC. Volta, gente. Volta, gente. Calma. Não, ele tá jogando certo agora. Tá jogando certo. Não, casou. Aí você lotou. Volta aí, casou. Ah, já era. O cara tá... Perdeu. Nossa. Nossa, segurou dois. Nó. Aí sim, hein. Ah, vou lá pra guild do S-Fish. Agora é só soltar o nosso, velho. Pega até o líder dele. Se pegou o líder do S-Fish, é God. Pegou o líder. Deixa eu ver. Pegou o líder. Se bem que o S-Fish tava ajudando a gente, né? Pior é isso. É, exatamente. Ó, até saiu da guild lá já. Vai, gente. Vai, 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 vai. Vai, bora, bora. Não deu. Não deu o quê? Ah, não deu não. Não deu tempo. Tá atrasado, Bic? Não, o meu tava indo ainda, pô. O Gene vai mandar já. Ó, o Brof pegou solo. Vai, Gene. Vai, 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 vai. Vai, novo. Não deu tempo. A cara nem vou, mano. A cara da W8 vai indo igual em cima. Não dá, a cara da W8 vai bater já. Vai, 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 vai. Isso aí, o Rally do... Quem que é? Vamos formar esse cara aqui. Ai, 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 ai. Falta, Gene. Tapê todo desgraçado. Calma, soltou. Calma. É que o Kazoo tá com o Delay, Bic, você percebeu? O Delay tá tomando na putearia ali, ó. A gente já soltou, tipo, as tropas voltando. O Kazoo solta, Gene. Solta, 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 solta. O Júnior vai ganhar de novo ali. Bora, 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 Kazoo. Bora, Kazoo. Bora, Kazoo. Tô indo, mano. Tô olhando o Delay do caralho aqui, mano. Toma. Deu tempo, não. Deu tempo, não. Eu vou tapetar essa porra, velho. Foda-se. Eu vou tapetar. Já tapetou, nem tapetou. O Tchonga pegou. Tá com a do Tchonga, velho. O Tchonga pegou. Acho que vendeu pro Egg. Um dos melhores jogadores que tem hoje em Lolo é o terceiro ali, mas vocês não estão prontos pra essa conversa. Segurou, rapaz. Vai tirando. Vai, Julo. Olha o Julo. O Julo já tava vindo na bota, filho. Isso, Vini. É, não, peraí que agora não dá pra fazer isso, não, porque... Olha o Rally 2 se rir, estilareno. Ai, meu Deus. Tapeta não, pelo amor de Cristo. Hum, droga, velho. Mano, porque a gente ganhava. É, porque esse cara acha que nem tem full. Não, não, acho que não, porque ele botou 7 full cave. Tá full cave lá. É, não, né, ganhava. Ele soltou de... Nossa, agora o cara da KW em coma. Não, acho que não ganhava não, pô. Tá, limpou o cave lá. Ou limpou o arco, nossa. É, a porra é nenhuma. Bora. Vai, 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 vai. Ih, foi errado. Vai, vai, vai. Ainda bem que deu, você foi rápido demais e não deixou eu mandar T2 ali no Rally. Nossa, pior que tá indo o Rally ainda. Putz. Tá bom. Pegou uns 8 segundinhos. Ah, mas acho que defende esse réu aí, viu. Por mim. Não tirou até agora. Por mim. Tá falando? Tá com o líder lá, pai. Ah, e agora o outro vindo. Uff. Volta. Volta que o pariu. Ele não cancelou o Rally. Bora. Ah, mas é até bom que ele não cancelou ainda. Ô, Big, já caiu teu aumento de exército. Já cheguei lá. Mas teu aumento de exército que já diminuiu. Não, tô com o aumento de exército não, pô. Não tá? Hum, hum. Não tô cagando o dinheiro não, pô. Tá doido? Pode dar. Ai, ai, ai. Olha o Rally vindo. Uff. Já faltou. Faltou antes, bicho. Você fez um negócio lá, Mac? O Mac foi... Sei lá, fazer um xixi. Eu assim... Uuuuh. É, foi que nem ontem. Vou tomar um banho e comer uma pizza. Já vou... Ih, Junho. Vou tomar um banho e comer uma pizza. Eu volto daqui dois meses. Cara, vê esse Fukav de Narn aí. Porra, o Junho não... Nossa... O Junho não... Chelle, faz tempo que a gente não se fala, hein? A Chelle falou, porra, eu gostaria que eu te falasse assim. Ela nem falou com tu, rapaz. Foi, foi. Ela falou assim, é, vai ficar mais tempo. Né? Ô, Mac, caceta, vem mandar recurso aí, porra. Caralho, ele pede caceta e recurso. O que você tá fazendo com o microfone? Eu não. Acho que é o Mac. Nem eu. Nossa, a gente bateu aqui como? Não sei. Ganhou demais. Adeus, tropa. É, mas então. Fiz aí, tomou uma pancada logo em seguida. É, né? Ah, é o Mac doido que tá mexendo no microfone aí como? Deixa o microfone quieto, véi. Não, porque o pessoal tava empenhado em tapetar ali, que ela tava como? Essa garota tapete é tua, porque aliada, não precisa tapetar, é boa. Não, é que o tempo de viagem conta bem negativamente pra gente. Mas beleza. Eu não chamei ninguém, mano. Amor, sim. Chamou não, né? Não. E pior que eu não chamei, cara. Eu só falei bem assim, ó. Tem troca. Pronto. Não chamei ninguém. Fala do lado do zumbi ali. Pô, mas aí, assim, o pessoal meio que trollou, né? Tô, eu não, topo agora com o Rally rolando já. Não dá tempo de reforçar, não. Não sei se dá tempo de puxar e votar, não. Não vou fazer isso, porque eu achei que não dá tempo. Mano, hein? Tá com o líder lá? Vamos ver se não dá tempo. Puxa não, puxa não, puxa não. Quero reforçar, mano. Eu não fui ainda. Segurou. Já nem chegou lá. Agora solta. Qual é a chance disso dar bom? Olha, bastante. Então, assim, ele já defender primeiro... Se acertar a falange. É, não. Se defender primeiro, ok. Mas não vai ser o único. Tá com o set de arco. Ó. É, eu percebi isso também. A machina dele tá com esse set aí, tá de Lillian. Não, mas ele tava abrindo o Rally, então a gente não sabe se ele tava com a Lillian no Rally ou... Ó, o misto dele, Big. Agora por que ele usa esse bichinho aí, que eu não entendi. Olha, o Rally tá apertado. Que bichinho? Esse item aí. Do campeão? Nossa, o cara tá apertado pra fazer isso. Campeão? É. Ó, ele bateu 107, Big. Bateu 107? O Mad Max, é. Acho que o cara não esperou que tá... Tem kazoo na guild deles também. É, deve ter o kazoo na guild deles lá. Nossa, o cara da KW vindo também. Pô, a full arc de novo. Pô, chegou a tempo, eu acho. Será que chegou a tempo? Não, só vai sair. Não, não vai colocar? Não, é. Não, você puxa e manda full de novo. Nossa, tá... Nossa, agora fodeu. Não, ô, meu Deus. O gente foi muito jovendo agora. Tá, te dançar, era ali as outras. Ah, mas tá bom, vai. Por que que não puxou, velho? Mano, tinha... Tinha 1.8, pô. Hum? Pega de novo. Ah. Ele vai ser em líder agora. Ah, não, tô esperando o líder voltar. Caralho, machucou, hein, mano. Não é assim, não. Mandei no 4-2-4. Vai, 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 fi, vai. Manda, 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 manda. Eu já mandei, velho. É que o Hally tá pronto pra bater ali, né, fi? Né? Muaau. Nossa, velho. Really? Pô, já tá tudo trocando. Uma tropa só não adianta mais, é, nego não aprendeu isso ainda. Né? Ui, sim, e aí, e aí, de volta, né? Uhum. Meu amigo. Nossa, eu tô esvareindo. Nossa, um em cima do outro? É, no mesmo time. Aí. Puta merda, eu vou ter que limpar a enfermaria. Ó, eu tô na roça. E já tá mandando lá solo. E um terceiro. Mano, se eu fosse o Júnior, eu deixava os dois se abraçar aí, não foda-se. Concurei, me enfermaria aqui, senão já era. Ele só... Aí, ó, deixa os dois se abraçar aí. Deixa os dois aí se abraçar, vai mais um ali em cima. É. Acho que pegou o leio de alguém aqui, viu? É que acho que pegou o leio de alguém. Nossa, o CKTW foi em cima ainda, ó. Ah, ele soltou. Ó, o Dube tá indo também. CKTW soltou o Gênesis. Bora, bora, bora. Porra, como é que eu quero ficar dois minutos e quarenta, Danuzi? Ficou forte? Porra, não consigo, mano. Notou? Não. Não, o Gênesis nem pegou? O Gênesis soltou por algum motivo, não sei. Não, ele soltou. Acho que ele vai mandar colher, dragona. Bora. Bora. Manda de novo. Você está indo muito rápido. Ah, merda, jogo. Bora que ainda tem chance. Nem que seja o segundo. Boa, boa. Pegou o leio de alguém? Não. Deixa eu ver. Não, foi solto só. Nossa, olha o tapete. Olha o tapete. Mad Max. Pau. Soltou antes. Você lê? Não, deixa o Brofo tanca. Não, deixa o Brofo tanca. É, tanca e aí pronto. Vai, 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 vai. Pau. Puta que pariu. Não, deve ter pegado a tropa errada. Mas o Gênesis tirou. É, vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Vai, não quer ser barão, porra. Trabalha, bicho. Bora. Aí, reforça que o cara já mandou o ataque solo já. Ah, já fodeu. Acelera, acelera. Mano, fala que tá indo rápido demais. Eu acho que já não tá mais indo. Não dá pra jogar. Já saiu o Rally. Olha, eu tenho Rally tapetadaço ainda. Tapetou. Pau. Ah, mano. Ah, tinha 3M e 300 lá dentro já. Mas era fuarco. Ô, meu caralho. Esse cara da KW8 só vai fuarco, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu ardei ali, eu junto. Tapeta, tapeta, tapeta. Tá, tapeta em cima do Matheus. Eu acho nem que se o Gênesis ficasse vítima, não tem ganhado. É que eu realmente não sei. Tu já puxou até a tropa. O outro também. Puxa a tua também, Matheus. Vai que ir. Vai que buga. Olha o tapete vindo. Aí vem aquele fuarco, não como? Bem que vem esse cara aí. Olha lá, KW vai amaciar. Não. Nossa, nossa, nossa. O quê? Não, ele cancelou, mas você viu que ele... Nossa, velho. Boa, segurou. Troca o reforço? É bom. Mano, pra mim, o rally da KTW chegou até o Forte ali, velho. Não chegou não. Ele tava no caminho e voltou. Não, mas pra mim foi pra cima do Forte. Não foi não. É, bug visual, né, mãe? Ele, tipo assim, ele tava chegando e aí voltou. Ele voltou lá atrás. É, porque, tipo, ele cortou o tempo. Porra, rotaram essa porra, mano. Não, manda qualquer coisa rápido. Tá moscando. Boa, boa. Nossa, tem dois M só, velho. É isso? Defendeu já. Um, três M novecentos, filho. Ah, então vamos puxar de volta. Ah, o Eider tá vindo. Nossa, cê. Fudeu, fudeu, fudeu. Puta que o pariu, velho. Por que que não puxa, bicho? Tinha vindo... É... É a segunda vez que o GN quase perde o líder, velho. Ô, Cristo. O Hermes vai chegar primeiro. Agora vamos defender o rádio do Hermes e soltar. O Hermes chega antes. Avisa se o Hermes ganhar. Não, se o Hermes ganhar... Maravilhoso. Ganhou, ganhou, ganhou. Tapetei. Ganhou, mano. Noi, quase pegou o líder, meu Deus do céu. Pera, a gente pegou o que aqui? Do Hermes e um ataque aqui? Solo? Não, pô. O Hermes ganhou lá, sobrou dois M e cem. O Gene bateu, voltou 70k. O Hermes tá com três M e tropa só mesmo, hein. Mas também cheio de recurso, foda. Ah, mano, o Gene ainda tomou pancada. Cê tá de brincadeira. Não deu, não, pô? Só aqui que o ralinho não sai. Vai esperar pro próximo barão. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Por isso que eu não gosto de sair da guild. É, o cara virou barão mesmo. Mas você teve a guild, Felipe? Hã? Não, você teve. Nossa, o Gene perdeu por 30 minutos. 35 minutos. Deixa eu ver aqui. Olha, fiz um. Fiz um de ponta ainda. O Gene ficou em segundo lugar, né? Ah, 35 minutos, pô. Hã? Ficou. 35 minutos. Ah, velho. Vamos lá. Ah, sim. É um quase full champion. Só falta, sei lá, com a taça, velho. É champion full. 120 esteiros, 129. Os heróis do campeão lá, tudo mais. Usando a porra de um bote. Contra um cara que tava jogando limpo. Cê queria o quê, velho? Não tem nem o que falar. Não, de ponto eu fiz... Porra, a gente... Eu fiz o quê? Fiz bastante, velho. Tava 300 e o quê? 360, né? É, dona aí pra 350 pra ficar mais fácil fazer a conta. É. 350, 300 aqui. 800k de ponto, velho. Então, eu também fiz isso, quase. Carai. Ah, deu muito bom. Tá bom? Tá bom?